Vamos fazer aqui uma coleta de quiabo nessa plantação, deixa eu segurar para você a sacola, olha o que está colhendo aqui, isso, agora põe na sacolinha, mais outro, está verde, muito bom, ali na frente tem mais e agora, deixa eu ver se acha mais para frente, esse aqui é o milharal, com os quiabo, oh maravilha, glória a Deus, benção pura.